Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Essa pessoa está pensando em você agora? Vamos descobrir se essa pessoa pensa em você agora? Lembrando a vocês, siga o nosso Instagram, Enigma do Oriente, gente. O Instagram maravilhoso, o Instagram bombando bastante. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de apertar o sininho, para toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você ser notificado, tá gente? Esse é o canal Enigma do Oriente, e o nosso tema agora é um tema do canal, né? Se essa pessoa pensou em você agora, se ela está pensando em você agora, vamos descobrir? Bota esse vídeo aí em grupo de WhatsApp, bota em grupo de Facebook, ajuda o canal a crescer, que quanto mais você ajuda o canal, mais conteúdo o canal traz para você, tá bom, gente? Gratidão a todas as corujetes, todo mundo que faz do canal um sucesso. Se essa pessoa está pensando em você agora, vamos descobrir, meus amigos, minhas amigas, se essa pessoa está pensando em você nesse momento. Vamos ver se ela pensa em você nesse momento. Pronto, mais duas cartinhas aqui. E pronto, os nossos montinhos estão feitos. Mentaliza aqui, tá? Traga a sua energia para cá. Montinho 3, pedrinha branca. Montinho 2, a pedrinha azul. E o montinho 1, a pedrinha verde. Pronto. Montinho 1, a pedrinha verde. Faça a sua escolha. Eu vou afastar aqui a opção 3, vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha verde. Se essa pessoa está pensando em você agora, mentaliza a pessoa que você gosta. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Opa, a cartinha caiu, vamos lá. Então, pessoal, para você que escolheu aqui o montinho número 1. Igor, essa pessoa está pensando em mim? Sim, gente. A pessoa está pensando em você, tá? Houve um corte, sim, nessa relação. A pessoa pensa em você. Houve um rompimento aí. A pessoa te vigia, te vigia bastante. A pessoa tem sentimentos por você. E essa pessoa gostaria de estar com você nesse momento. Mas, por alguma infantilidade, a pessoa está afastada, tá? Eu vejo essa pessoa querendo ter momentos alegres com você, trazer alegria para a sua vida. Aqui tem muito desgaste. Essa pessoa está com muito desgaste, tá? Mas tem amor. Mas eu vejo aqui que pode ter tido brigas, confusões, discussões. E isso traz um bloqueio para a vida de vocês, entendeu? Mas essa pessoa pensa, pensa e pensou em você hoje, sim. E vigia você. Cuidado com o que você anda fazendo aí, tá? Opção 1, respondida. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade, amarração amorosa. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, coloque no canal do Instagram, coloque no Facebook, coloque em grupo do WhatsApp, marque o sininho para você ser notificado. Lembrando a vocês que para atender todo mundo, né? Eu consegui fazer aí um esquema onde eu cobro um valor simbólico para responder 5 perguntas via gravação de áudio, tá? Para você não ficar sem as suas respostas. Mais detalhes, só chamar no WhatsApp. 2199-703-7548. Opção 2, se essa pessoa pensou em você agora. Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal? Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 2. Igor, se essa pessoa pensou em mim? Sim, gente. Essa pessoa te ama. Essa pessoa te ama. Tem amor, tem carinho. Tem sentimentos verdadeiros aqui, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela quer ter alegrias com você. Você representa a sorte na vida dela. Eu vejo que essa pessoa pensa demais em você. Mas também vejo que ela está pensando, sim, ela acabou de pensar, por que vocês romperam? Por que houve esse afastamento? Por que houve essa situação aí, de repente, que destruiu tudo? Uma coisa que vinha tão legal, uma coisa que tinha uma harmonia, tinha um amor. De repente, do nada, vocês se afastaram. E essa pessoa se encontra longe de você, para a maioria das pessoas. Vejo que vai vir uma grande mudança nessa situação aí. Ela pensa, sim, em você. Pensou agora. E está pensando em trazer uma mudança, para que vocês possam ter vitórias sobre isso aí, tá? Essa pessoa te vigia. E ela já está planejando, sim, te mandar uma mensagem, te mandar algum tipo de notícia, para tirar esse bloqueio da vida de vocês. Essa pessoa te ama. Sente muita saudade. Está com esperança de vocês se acertarem, tá? É uma pessoa que tem sentimento por você. Pensa muito em você, tá bom? E ela quer recuperar. recuperar essa amizade, esse amor, esse carinho. Ela quer que esse elo volte de novo, entendeu? E esse mês que vai iniciar agora é o mês que está propício, sim, a vocês acertarem as coisas. A vocês consertarem o que caiu aí, o que não deu certo, tá, pessoal? Eu vejo uma energia muito favorável para quem escolheu a opção número 2 aí, que vocês podem, sim, se acertar com a pessoa que você gosta, tá bom, gente? Seja ela amiga, seja ela namorada, seja ela relacionamento, seja ela amante, o que for. A energia é muito favorável para haver uma reconciliação para que vocês possam realmente ficar bem, tá? Canal Enigma do Oriente. Opção 2, respondida. Lembrando a vocês, gente, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade, amarração amorosa. Comprovado, hein, pessoal? Tem vários clientes que estão bem felizes hoje já. Deixa eu te falar uma coisa. A gente aqui, quando tira as cartas, pessoal, a gente está mandando uma energia do universo para você, correto? O fato de não acontecer na sua vida, como algumas pessoas falam, ah, não está acontecendo, tal, sempre sai, é porque você não manda, você não compartilha, você não colabora para o universo te ajudar. Acordou de manhã, gente? Agradeça o dia que você está tendo, que você vai ter. Foi dormir? Agradeça o dia que você teve. Conversa com o universo. Seja positivo que você consiga, entendeu? Quanto mais positividade, você vai melhorar mais ainda a sua vida. Opção 3, a pedrinha branca. Gente, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza aí a pessoa que você gosta. Muita gente separada, não é, pessoal? Bom, vamos lá. Para você que escolheu aqui a opção 3, gente, se a pessoa pensou em você agora, pensou sim, ela pensa em se comunicar, pensa em te mandar uma mensagem. Toda vez que ela pega lá o telefone, ou fala com alguém para te mandar uma mensagem lá, ela trava, mas ela vai te mandar uma mensagem sim. Ela quer trazer uma mudança para essa situação de vocês. Eu vejo ela te convidando para uma possível viagem, ou ela viajando para poder te ver. Eu vejo alegria no caminho de vocês, tá bom? Se a pessoa tem algumas dúvidas referentes a você, que ela já está deixando para o lado, ela não quer saber disso, eu vejo ela querendo solucionar as coisas entre vocês, porque tem amor. É uma pessoa que quer o bem, tá? É uma pessoa que quer ter você, e é uma pessoa que quer entrar numa harmonia com você. Essa pessoa hoje está mais racional, está com mais clareza do que ela quer, e vejo ela sim. Essa pessoa, ou ela terminou uma situação, ela finalizou alguma coisa, alguma coisa aconteceu, ela finalizou alguma coisa para poder ficar com você, ou finalizou com você, e agora quer se acertar com você, tá? São muitas energias, não tem como saber. Mas a torre quando vem, ela vem para acabar com uma situação, para que outra situação possa acontecer, tá? Então, se encaixa no seu perfil aí, alguma coisa foi terminada de uma forma brusca, pode ser que ela terminou com alguém, vai ficar com você, ou pode ser que ela terminou com você, e agora ela volta para um novo ciclo, um ciclo melhor, tá gente? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão a todos vocês que fazem no canal sucesso, compartilha esse vídeo, marque os seus amigos, bote esse vídeo no WhatsApp, ative o sininho para você ser notificado, toda vez que eu colocar um vídeo novo no ar, tá bom? Gratidão total a você, e consulta as particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. A minha gratidão a todos vocês, um beijo.